Demos o primeiro passo com uma ideia inovadora e que, com o passar desses anos, foi evoluindo e transformando a realidade de milhares de empresas ao redor do mundo. E tudo isso através da tecnologia. Aceleramos a forma de fazer negócios graças à confiança de nossos usuários em nossas soluções para assinaturas. Que tal alugar seu novo imóvel sem sair de casa? Ou dizer sim ao emprego dos seus sonhos, de onde estiver. Depois de DocuSign, é difícil imaginar outra forma de fazer negócios. Quantas vezes você já ouviu falar que para criar as melhores oportunidades em sua carreira, é preciso estar preparado? Pois é, um profissional com conhecimento atualizado e atento às demandas de sua área detém um grande diferencial competitivo. Mas como saber se você está preparado de fato? Foi pensando nisso que a maior associação de RH do país, a ABRH Brasil, se uniu à maior entidade de RH do mundo, a Society for Human Resource Management. Juntas, elas trouxeram para os RHs brasileiros a Certificação Internacional, a fim de permitir que profissionais que tenham no mínimo 3 anos de experiência na área de recursos humanos, até profissionais de alta gerência, possam ser avaliados por suas competências e seu conhecimento. Ao conquistar a certificação, você recebe o reconhecimento de que é um profissional atualizado, bem informado e que está qualificado para atuar como RH em qualquer empresa de qualquer lugar do mundo. E o que é muito importante, tem confirmação de que soube fazer as escolhas certas em sua trajetória profissional. O que você vai fazer para ir mais longe amanhã? Associação Brasileira de Recursos Humanos e Society for Human Resource Management. Você, competitivo sempre! Pensar Pensar Sorrir Abrir Fechar Prender Unir Subir Voar Comer Dormir Beber Sonhar Ler Sentir Partir Amar Aço Aço é ação Aço é ArcelorMittal Somos parte do maior grupo produtor de aço no mundo. Somos milhares de pessoas trabalhando para evoluir, inovar, proteger, cuidar. Somos ArcelorMittal. Criando aços inteligentes para um mundo melhor. Ok, estamos de volta, né? E a gente começou esse ano de 2020 com cheio de perspectivas, cheio de olhares, né? Com muita vontade, com muito desejo de poder ir adiante, né? E fomos pegos de surpresa por alguma coisa que abalou o mundo inteiro, né? Uma pandemia que nos fez nos reinventar, talvez sermos mais humanos, talvez exercitarmos mais o amor, trabalharmos a nossa cultura e, efetivamente, novos pontos de vista sobre todos os aspectos, né? Os problemas acontecem, somos pegos de surpresa, né? Mas estamos aqui para resolver, por isso nós somos humanos e temos toda essa flexibilidade. O Ricardo Guimarães nos trouxe agora há pouco. Não abandone a identidade por causa do marketing. Esses pontos devem ser aliados. O Murilo Guimarães, colocar energia nas coisas, é hora do sutil, do intuitivo, da paixão. Sintonize o amor e deixe transbordar. A Andréia Marques, sensibilidade e força para enfrentar as adversidades. A Dânia Reis, que a gente se reconheça em nossas dificuldades. E agora a gente tem uma palestrante que vai falar um pouco de cultura, né? Antes, antes, vai reunir basicamente todas essas coisas aqui, todos esses aspectos. Antes, porém, eu queria só lembrar a você o seguinte, baixem o app para acompanhar o evento, interagirem, participar dos quizzes, ter acesso às novidades dos patrocinadores. Os que mais se conectarem vão ganhar prêmios. Durante as palestras, nós temos um QR Code na tela para doações para duas ONGs. As doações podem ser feitas diretamente pelo celular, plano de menina e gerando falcões. A próxima palestra vai ter tradução de idiomas. Lembra que aqui em cima você pode clicar em tradução ou libras, né? Ambos patrocinados pela CelorMittal. E a BRH, em parceria com a Humana, está lançando a segunda edição da pesquisa anual de RH, que está disponível no app. Sem mais delongas, quero convidar a Paula Maria, diretora de pessoas, comunicação, investimento social e inovação de aços lombos Latam, Paula Maria Araca, para falar um pouquinho e para convidar a nossa próxima palestrante, a quem nós agradecemos já de antemão pela participação e pela presença. Paula, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação enorme recebê-la, assim como até ali. Muito obrigada, Márcio. Eu acho que nós temos um prazer enorme. Como você falou, vou fazer alguma... Paula, pode começar novamente, por favor? Ok. Pode começar novamente? Teve um congelamento demais. Agora tudo bem? Isso é com emoção. Tecnologia e a gente, com excelência. Olá a todos, Marcelo e todos vocês. É um prazer estar nesse evento tão importante, o segundo mais importante de sua categoria no mundo inteiro. Vamos falar agora de coisas que eu realmente amo, com relação à motivação e significado. E é uma honra receber uma das melhores palestrantes nessa área para nós. Vou apresentar para vocês a Carolyn Taylor, algumas informações. O que a gente possa falar da Carolyn é pouco, vista da grande experiência que ela tem. Ela dedicou toda a sua vida a entender, estudar, dar suporte a organizações e líderes e ajudá-los a evoluir em suas culturas. Eu vou compartilhar com vocês a imagem agora da Carolyn. É importante que vocês também participem e explicar que o Walk in the Talk, que a empresa que a Carolyn criou, ela é a presidente e nós temos uma oportunidade agora de ver que essa evolução rural, que o Brasil já está na vida, está perseguindo. Vamos descrever cada passo dessa jornada. É uma jornada, sem dúvida, toma tempo, e é assim que a Carolyn e a equipe dela nos apoiam. E também, você pode compartilhar toda essa jornada. Podemos compartilhar agora as experiências da nossa própria jornada. São experiências que todos nós devemos aprender juntos. Vamos, então, apresentá-los a Carolyn. Como eu disse, ela nasceu na Inglaterra, em Londres. Ela está em Londres nesse momento. Muito obrigado, Carolyn, por estar aqui com a gente hoje. Ela é uma das especialistas mais conhecidas da área, mais reconhecidas. Ela tem a sua firma de construtoria. Ela faz construtoria há mais de 30 anos. Eu não sei se vocês têm a dimensão, o alcance disso, né? Nem todos nós aqui, das participantes, temos mais de 60 anos. Para entender isso, ela já trabalhou com mais de 100 mil líderes no mundo inteiro. mais de 200 empresas participando de 15 fusões e aquisições, integrando culturas. Ela já resultou de mais de 50 presidentes, CEOs de empresas de importe mundial. Então, ela vai nos explicar como que a cultura e a mudança de cultura funciona, o que funciona e o que não funciona na mudança cultural das empresas. Então, ela tem esses 30 anos de trabalho e ela tem vários livros. Um deles é uma bíblia para nós, Walking the Talk, que é falar, praticar o que se fala. Ela fala dos aspectos práticos desse assunto de uma maneira muito sistemática, com uma abordagem muito forte, com uma metodologia robusta. Isso é um manual que tem sido adotado por todos os CEOs e todo mundo de RH que está envolvido nas mudanças culturais. A apresentação do seu currículo é tão impressionante que é difícil a gente fazer jus a ele. Então, explica para a gente quais são as suas estratégias para a evolução cultural. É maravilhoso estar com vocês novamente. Eu já estive tantas vezes no Brasil e agora, muitas vezes também esse ano, mas há 15 anos que eu vou com frequência ao Brasil, amo o país, adoro a cultura e quero compartilhar um pouquinho dos meus insights. Ela não fala isso, implica que eu sou um pouco mais velho, é claro, mas eu tenho tanta experiência. Mas eu experimentei mudanças reais em muitas organizações. eu sei como é que se trata. Isso agora está se tornando uma vantagem competitiva e as pessoas agora estão levando isso mais a sério. Mas há vários anos temos visto essas mudanças em empresas, como por exemplo, na Barcelona e tal. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso lá com o Jefferson, com a Paula e tudo mais. Sim, como você disse, estamos aprendendo juntos. tem mais de 400 pessoas online nesse momento, curiosos e com muita expectativa sobre como iniciar essa busca. Começando com uma pergunta, como a gente constrói a cultura, como a gente modifica a cultura, como a gente faz, principalmente agora, remotamente, como a parte das empresas está. Imagino que tenha pessoas aqui que tenham apenas começando a parar de perceber que precisa mudar a cultura, outros já têm mais experiência. Então, já acelerando ou refinando esse processo de mudança cultural. Então, o primeiro passo seria uma pergunta que eu gosto muito de levantar. Qual é aquele um comportamento que todos vocês na sua organização estão adotando quase o tempo todo e que fazem fazer uma grande diferença na sua performance no mercado, nas suas possibilidades de sucesso. Eu acho que um dos primeiros erros que se promete é que as empresas tentam fazer de uma vez, mudar a cultura toda. Na verdade, você tem que focar em cinco ou seis valores ou você quer que esteja mais centrado no cliente, queremos ter mais inovação, etc, etc. Mas, às vezes, é muito, é demais. Eu começaria escolhendo uma coisa. Sabe o que eu acho que é o mais importante atualmente? Que a oportunidade surgiu com as circunstâncias? A possibilidade de realmente refletir seriamente sobre empoderamento. Veja bem, eu estou pequenininho aqui, pequenininha aqui nessa tela, nessa tela, eu sou alguns centímetros quadrados, os outros também. Então, eu estou em casa, vocês estão em casa, eu não posso olhar de perto o que vocês estão fazendo. Então, a organização tem essa oportunidade maravilhosa de reexaminar a questão de empoderar e de responsabilizar as pessoas, quer dizer, a prestação de contas, a accountability. Eu vou dar algumas dicas sobre como começar isso. Você levantou um ponto muito interessante, Caroline, porque, mesmo sendo uma questão de escolha ou necessidade, é uma necessidade, de certa forma. Nós temos que nos adaptar, adaptar as nossas rotinas e empoderar as pessoas nessa crise, não há outra escolha. A questão é como a gente pode capturar essa oportunidade de aprendizado. É muito interessante, mesmo que algumas empresas não tenham formalmente iniciado um processo de mudança cultural, eles estão agora nesse processo, eles estão evoluindo, ao longo desses de seis meses. É para responder a pergunta, a definição que a gente gosta de usar, uma das que eu acho mais úteis é que a cultura envolve padrões de comportamento. Você tem padrões de comportamento sobre como empoderar, como ter reuniões, como tratar com erros das pessoas, tudo isso tem a ver com comportamento, tem a ver com encorajar, desencorajar, tolerar, tudo isso está mudando. Nesses seis meses de lockdown, estamos forçando, estamos forçando uma situação que talvez a gente não fizesse voluntariamente, examinar esses padrões de comportamento, alguns melhores que outros. Positivos e negativos, a respeito disso, mais um dos positivos é que eu tenho que confiar. Eu, como líder, agora eu tenho que confiar que o meu pessoal vai fazer um bom trabalho. Eu tenho que aprender a negociar com eles a questão dos resultados esperados e para poder cobrar e também dedicar algum tempo nesse calendário maluco do Zoom. Nós temos que tentar e pensar de que maneiras nós damos o nosso comportamento juntos, quais são os novos padrões de comportamento que temos adotado, o que nós queremos preservar disso? E quando a gente na verdade começar a ver de novo as pessoas fisicamente de perto com mais frequência, o que nós queremos trazer para esse novo momento? Isso é uma questão muito profunda. Nós estamos agora nesse momento em que estamos questionando os nossos comportamentos, nossos valores e crenças. É um conceito que você reforça muito no seu modelo e no seu livro. Começamos aos resultados que você quer obter, o como. Então, as decisões que você toma, os comportamentos que você adota, as práticas que você segue, tudo isso a gente faz. Tudo isso porque a gente está nesse nível de acreditar no nível B, o que a gente acredita, o que está na nossa cabeça. Essa pandemia nos forçou a mudar as nossas crenças sobre o que é possível. Eu, por exemplo, nunca pensei que você poderia equipamentos e fazer virtuamente. Eu sempre diria que esse trabalho tem que ser feito de frente a frente. E eu imagine que muitos de vocês diriam a mesma coisa. E então, nos primeiros dois meses dizemos aos nossos clientes que esperamos até que estamos juntos de novo. Nós mudamos. Eu fiz alguns trabalhos e meus colegas trabalhos realmente profundo com as pessoas em torno da questão da confiança com a confiança. Então, eu mudei minhas experiências sobre o que é possível para formar uma equipe. Eu mudei então no nível B. Então, por isso, eu vou chegar a tomar decisões de maneira diferente. então encorajá-los, eu devido encorajá-los a não esperar, porque a gente não vai voltar ao que era antes. Eu acho que a gente tem que repensar o que é possível. O que me preocupa sobre o que estamos experimentando agora é que nós estamos naquele modo de tarefa. Simplesmente reuniões, 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 e no mesmo dia você muda de assunto a cada hora. eu acho que nós estamos perdendo um pouquinho dessa conexão humana. Então, o que eu encorajo a todos que eu encontro agora é realmente programar o seu tempo para incluir a conexão como ser humano. Isso é parte da cultura que eu estou tentando criar. Se você programa reuniões, etc., a grande preocupação é que a gente não fique apenas no nível superficial das transações e que a gente continue realmente nos mantendo conectados, realmente conectados. Então, eu acho que tem vantagens e desvantagens, mas essa perspectiva é uma oportunidade para reiniciar coisas. Eu estou numa equipe, cada equipe tem seu culto, como eu posso influenciá-la? Se eu penso em toda organização, quais são os padrões de comportamento que você quer adotar, encorajar, e como eliminar e não tolerar os comportamentos que você não deseja que se estabeleçam. Sim, você está trazendo essa conversa agora para esse outro nível da conexão humana. Uma das coisas que conectam as pessoas são causas, propósitos, coisas que são maiores que elas mesmas, individualmente. Então, nós estamos aqui nesse nível e estamos cheios de tarefas, com entregas, entregas, mas você está trazendo um ponto muito interessante e provocador para nós, especialistas em RH, temos que dedicar tempo para pensar a sua consciência, aumentar a consciência sobre o que estamos fazendo, sobre o porquê estamos fazendo um nível que seja sustentável. De outra maneira, a Covid vai embora e a gente vai voltar para a maneira anterior operar. Sim, eu sei que você é fã do meu podcast e esse é o meu medo, como você sabe, esse é um dos exercícios práticos que eu incluo no meu podcast, geralmente alguma coisa sobre conscientizar e tomar consciência sobre essa incórdia oportunidade. a gente vai desperdiçar oportunidade. Mas eu vou explorar com vocês essa questão. As pessoas falam que eu sou especialista em cultura, mas eu tenho sempre que pensar como que trabalhar em casa muda. A ideia da construção chama cultura do trabalho ou corporativa. a gente tem que trabalhar muito mais duro para criar um senso de identidade. A cultura é o sentimento de ser parte de uma comunidade e como seres humanos a gente sempre quer pertencer a um grupo maior. A gente olha em volta e vê como essas pessoas estão comportando e você às vezes adapta o seu comportamento para se encaixar naquela comunidade. Se não, você é rejeitado pela comunidade ou mesmo odiado pela comunidade. Isso é mais fácil de fazer quando você vai para um escritório físico porque tem muito esse sentimento de pertencimento e de comunidade. Acontece ali no escritório onde eu vou, onde as pessoas vão e encontram com todo mundo. Tem um look, tem um ambiente que a gente cria. Mas quando eu estou compartilhando isso de casa, bem, criar um senso de comunidade online é que a gente dedique mais tempo a essa questão de insistir que a gente pertence a essa comunidade. A gente é uma comunidade. Isso não vai acontecer com tanta facilidade e tão automaticamente como acontece em escritórios físicos. Isso era uma questão que eu tenho pensado muito e convido você a pensar quais são os padrões de comportamento que a gente quer adotar e encorajar. Então, isso faz parte da construção de uma nova cultura. você levantou essa questão porque é muito presente você traz esses três elementos da cultura que a gente possa talvez explorar em mais detalhes. estamos falando de comportamentos, ímbolos que você enfatiza com muita força e é uma oportunidade da gente compartilhar com os participantes. A questão do tempo vem desentrar um papel aí. As pessoas podem dizer olha, nós estamos no meio dessa crise e estamos aqui lutando para sobreviver a gente não tem tempo de falar sobre cultura isso não está na agenda executiva então como trazer essa questão do tempo da cultura de símbolos para atrair a atenção e dar a relevância necessária a esse ponto na nossa agenda. Essas mensagens que as pessoas recebem vem de três fontes primeiro do comportamento dos que eu chamo de símbolos também que são decisões que as pessoas tomam as decisões são tomadas cooperativamente que as pessoas atribuem significado a elas o que é medido o que são os sistemas dentro da organização eu acho que o comportamento já é uma coisa mais óbvia se você é um líder você tem que colocar o exemplo no seu próprio comportamento mas eu diria também falando dos seis arquétipos de cultura de organização em termos em termos de empresas em termos cooperativos você quer que as pessoas hajam em prol do todo mais do que individualmente então os símbolos nesse caso são as decisões que você toma que demonstram para as pessoas que você realmente estabelece valores você exclui comportamentos mais egoístas e a questão do tempo a gente está limitada de tempo então como que eu aloco esse recurso tão precioso que é o tempo o que que eu atribuo em termos de tempo um símbolo poderoso ele me fala muito do que a empresa fala não é só uma questão do dinheiro como que a empresa entrega o seu dinheiro mas também como eu emprego o tempo eu sei que você Paula se você me mostra o seu calendário e a sua fatura de cartão de crédito eu vou aprender muito sobre você Paula então se você está tentando criar uma cultura de uma equipe uma equipe que se sinta como tal primeiro você deve definir quem que é o seu principal time ou equipe dentro da empresa todo mundo dentro da organização é mais importante da empresa os líderes de equipe adoram ser líderes e eles realmente adoram ser líderes em termos de toda a organização até o presidente até o CEO e você começa a pensar com essa mentalidade de bom eu não estou me dedicando ou não estou dedicando tempo suficiente para dar suporte e contribuir para o sucesso da minha equipe as pessoas têm que pensar sobre o que os colegas precisam e como que isso vai impactar organizar sair um pouquinho do meu mundinho do meu pequeno canto e olhar meu calendário por exemplo e falar quanto tempo que eu estou dedicando a pensar sobre a minha equipe por exemplo quantas reuniões quanto tempo as reuniões e quanto tempo de cada reunião você está dedicando para explicar para a equipe o seu papel em termos globais eu tenho exemplos disso às vezes eles falam sobre a agenda desse quadro mais amplo mas mudar a quantidade de tempo que você dedica a essa discussão já dá a indicação já é um símbolo de que você leva a sério esse aspecto e é isso que te faz permitir que te permite entrar na filigrana no nível mais detalhado da sua atitude é mais do que simplesmente despender de dinheiro e ir ali isso também seria outro símbolo ou a questão das promoções quanto que você promove ou contrata pessoas que você enxerga que tenham essa visão mais ampla para trazer para a empresa então você vai vendo diferentes maneiras diferentes decisões que você toma que estão ali enviando mensagens sobre o que você leva a sério realmente então na sua mensagem você está dizendo que as pessoas percebem lêem nesse sentido porque é valor que batam para os líderes da empresa é isso não é revelado pelo que está escrito ali nas paredes da empresa ok isso também precisa ser comunicado isso tudo bem é por isso que eu chamo a minha empresa chama walk the top agir como se fala falar é importante mas tem que agir bom Carolina em todas essas jornadas culturais que você tem liderado e apoiado em tantos países e empresas você está sempre olhando esses dois níveis nível pessoal e organizacional você gostaria de trazer uma perspectiva sobre a jornada que os líderes têm que seguir sim primeiro eu diria que você não vai conseguir mudar a cultura organizacional uma vez tendo esse título que aquilo é importante para o sucesso da sua empresa você não vai conseguir fazer aquilo sem ter uma porcentagem substancial das pessoas na sua empresa passando por um processo de transformação individual cada um deles então esse crescimento pessoal tem tudo a ver com o que eu falo no meu livro walk the top então essa maneira que as pessoas crescem no sentido de serem mais inovadoras mais criativas então você tem que mudar você individualmente você tem que demonstrar isso para as pessoas e que você está disposto a reconhecer também a mudar os outros por isso que isso é tão que me entusiasma tanto nessa jornada no começo eles falam que isso aí é uma coisa que eu tenho que fazer pelo amor de Deus obrigatório mas agora eles começam a ver que aquilo é importante de fato no nível pessoal e no nível operacional você tem símbolos que aparecem em todos os processos processo de decisão processo de orçamento e ações que mostram que você suporta aqueles valores essas jornadas é individual é internacional acontece acontece em paralelo e elas não terminam essa jornada nunca termina eu lembro experiências no Brasil um colega meu do Brasil me falou assim você não me avisou que essa jornada você não me falou no começo que essa jornada nunca vai terminar eu falei eu devia ter falado mas tentei falar você acrescenta uma nova dimensão a sua cultura para começar e é importante que você para começar escolha uma dimensão antes de tentar em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo mas uma vez conseguido aquilo você parte para uma segunda dimensão a mudar não é uma questão de falar já fiz já mudei a cultura e pronto vamos partir para o outro não você está sempre que escolher novas maneiras de evoluir você tem que projetar suas iniciativas agora a mudança cultural com todo é um processo eterno inclusive nós tentamos isso pessoalmente nas nossas vidas sim é um processo que dura a vida inteira estamos recebendo tantas perguntas da plateia eu gostaria de interagir com os participantes é por isso que nós estamos falando aqui de uma nova disciplina é a questão que estamos debatendo hoje tem uma pergunta aqui muito interessante não traz o nome da pessoa mas ela pergunta como tornar essa questão da mudança cultural uma questão realmente relevante para a alta administração bom a questão que eu levantei a primeira que eu levantaria seria o que você está tentando fazer estrategicamente pode ser uma aspiração pode ser remediar um problema de reputação ou atrair mais talentos qual o seu objetivo com essa mudança e a próxima pergunta seria como que você acha que as pessoas deviam mudar no comportamento o comportamento para que isso passe a acontecer quase sempre as pessoas dirão nós temos que nos focar mais no cliente ou temos que aprender a ouvir mais a comunidade ou temos que ser menos controladores enquanto gerentes porque a gente não está conseguindo atrair talentos então você tem que ver os comportamentos que estão impedindo que você progrida na corporação os próprios negócios vão ter risco se certos comportamentos não mudarem quais são esses comportamentos quais são os padrões de comportamento que você deve focar na sua mudança cultural não coloquem em termos muito genéricos não é assim mudar a cultura toda não nós temos que colocar uma abordagem aplicar uma abordagem que permite que aquele comportamento desejado se torne padrão dentro da empresa isso é uma coisa factível se você colocar objetivos muito amplos por exemplo uma empresa uma coordenadora etc isso é muito amplo você tem que colocar objetivos mais factíveis e você tem que se colocar essas perguntas mais específicas o trabalho da minha vida tem sido tornar isso factível praticável um conjunto de habilidades em que a gente treina os líderes e os executivos em um conjunto de atividades de habilidades permitam a mudança dos outros veja bem o que a gente tem visto sua mente então o pessoal de RH está à frente nesse processo eles são os primeiros a entender isso a Paula sabe disso você se vê nessa posição isso torna vocês do RH como peças muito importantes aos olhos da direção sim nós temos que experimentar isso individualmente coletivamente nós temos que atravessar essa jornada a cultura está ali é viva mas não pode ser que a gente a gente tem que tornar aquilo uma coisa factível isso tem que ter uma escolha sim a questão aí é que a cultura está sempre acontecendo mudança cultural está sempre acontecendo todo dia você queira ou não mas temos que entender em que tensão a cultura existente está realmente nos puxando para trás pedindo que a gente avance isso é um desafio então um desafio para o RH do futuro é realmente fazer desse processo de cultura mais ativo eu gosto dessa questão do gerenciamento de cultura existe um aspecto muito prático há uma engenharia organizacional e eu falo olha tem esses passos aqui que podem ser seguidos e a coisa se torna praticável factível as pessoas querem muitas vezes resultados muito vagos muito imprecisos mas não não é isso é uma das grandes desafios RH tornar isso uma coisa uma tarefa prática uma coisa prática a nossa jornada como se lembra Carolina nós levamos todos os anos para convencer a nossa direção internamente eles estavam em uma posição de a gente já é líder do mercado está tudo muito bem a gente não precisa se preocupar com isso por que a gente quer mudar por que a gente iria querer mudar então eu levei dois anos para convencê-los do contrário eu lembro disso e vocês começaram a pensar e lembro que eu tentei ajudar vocês a definir como primeiro objetivo atrair empregados talentosos atrair talento existiam outros padrões de comportamento que estavam prendendo o engajamento é um resultado da cultura e a cultura é uma coisa muito ampla então isso ajudou a convencer montar o nosso argumentação do ponto de vista do negócio para convencer a direção a adotar a mudança cultural por exemplo se você está comparando com seus concorrentes a maneira como você chega aos clientes a satisfação do cliente a inovação o comportamento seguro tudo isso depende de cultura do engajamento o nível de engajamento com a cultura então as pessoas começam agora a ficar mais sofisticadas e mais habilidosas em realmente montar essa argumentação e com esses argumentos a coisa fica bem mais convincente sim a gente tem que falar com a direção que aquilo é uma questão de negócios é uma conexão inclusive também com a marca da empresa a marca da empresa tem a ver com a identidade interna a maneira como a empresa faz as coisas sem dúvida não apenas o que você propagandeia como sendo a sua marca mas a experiência real da sua marca começando pelo dentro da empresa isso tem muito a ver isso determina como as pessoas se comportam dentro da empresa tem tantas perguntas Caroline vamos trazer mais para a gente continuar interagindo Peter Lopes pergunta como manter a cultura nessa situação híbrida de parte do trabalho em casa parte de empresa alguma coisa a respeito disso o que eu diria Roberta é que supondo que você já tem uma definição cultural própria eu acho que você tem que trabalhar ou no nível da equipe ou pessoal pensando sobre que padrões de comportamento seriam importantes para alcançar esse objetivo cultural que vocês estão estabelecendo na sua indústria no seu setor no seu negócio e sua empresa específica o que eu deveria esperar nesse sentido dos seus empregados então são essas as questões que eu me colocaria outra pergunta sobre Bárbara Ferreira como a gente pode encorajar os gerentes a serem melhores os viventes abraçando a mudança cultural há muitos exemplos eu acho que o RH tem uma obrigação específica com relação a isso como gerentes as pessoas esperam isso de vocês uma coisa é que você deve olhar para a questão do que seria um comportamento desejável então se o objetivo da empresa é se tornar mais empoderadora o que que é isso da perspectiva do RH você pode desenvolver isso internamente ou contratar pessoas empoderadas ou empoderadoras então os critérios de empregabilidade revelam muito sobre suas intenções sobre seus valores e você também tem que se colocar como modelo de comportamento o RH para encorajar os comportamentos que você está buscando desenvolver e para isso você tem que ter uma visão muito clara um padrão muito claro o que que seria uma pessoa e um comportamento desejável então você pega o seu pessoal e fala assim quem que pontuaria mais com relação a esse comportamento X que estamos buscando e aí você tenta buscar mais pessoas com aquele perfil encorajar treinar internamente dentro então assumir esse papel de modelo de comportamento é um aspecto importante do trabalho dos gerentes de HR e RH então e os líderes no topo da hierarquia da empresa as pessoas tendem a pressupor que os diretores mais sênior os executivos mais sênior são aqueles que foram mais bem avaliados então eles passam a ser um símbolo as pessoas olham para aquela pessoa e falam essa pessoa subiu na empresa como elas estão se comportando como elas são então isso é uma mensagem importante você não precisa ter todos os executivos e às vezes nem o presidente ele não precisa ainda ser convencido inicialmente eu costumo dizer que temos que convencer alguém alguém em posição ou um sponsor que seja ou o CEO ou o gerente de RH ou o diretor de RH ou um ou outro já basta então você convencendo um deles você já detona um processo de mudança aí você pode começar por uma divisão da empresa por exemplo ou uma geografia diferente da empresa então as pessoas de outros departamentos ou de outros países olham para aquilo e falam olha bem o que está acontecendo naquele país naquela divisão da empresa mas se você não convence as pessoas nesse começo bom eu tentaria achar alguém sensível à questão alguém que esteja disposto a ajudar e que na sua área do negócio da empresa esteja disposta a implementar a mudança eu conversaria por aí bom numa experiência recente veja que temos que ter resiliência e muita paciência as vezes avança três passos recua dois às vezes quatro passos à frente três para trás etc é um processo não é como apertar um botão né porque eu diria a parte mais fácil é essa de definir os comportamentos e comunicação a parte mais difícil é quando você tenta começa realmente a esperar mudanças reais de comportamento mas então você não deve atacar tudo ao mesmo tempo se você tiver um ou dois comportamentos desejados desenvolvidos em um dois anos eu já eu acho que já seria um ponto de um início às vezes você sente que não há muito progresso nada está avançando mas de repente dá aquela impressão que em um período curto todo mundo começa a se comportar dentro do comportamento desejável então eu diria não perca a esperança tenha paciência espere o processo amadurecer os resultados que tem que tem suplementado muitos casos de sucesso seguindo a Maria a Caroline Raquel agora faz uma pergunta como você deve engajar a liderança no processo de mudança cultural eu os engajaria tentando descobrir deles o que que eles estão tentando alcançar aí você fala então para eles que tipo de cultura eles precisariam ter na empresa para alcançar aqueles objetivos e o que na cultura atual está atrasando aquele próximo eu indicaria esses dois votos e ao convencê-los disso eu faria um mergulho diagnóstico profundo realmente tentando determinar as causas raiz daqueles comportamentos que estão te atrasando nesse processo em busca dos seus objetivos da empresa aí nessa altura a organização já estará mais disposta a investir nessas mudanças muitas vezes eles estão dispostos a investir em pessoas etc mas você tem que convencê-los de que aquilo é outra dimensão de investimento e permitirá que ele alcance os seus objetivos de negócio tendo conseguido convencê-los ou tendo feito eles ouvir pelo menos você começa eles estabelecendo os links os elos entre aquilo que eles desejam alcançar e os padrões de comportamento cultural da empresa aí você conseguir mostrar também que áreas ou empresas em que há aquele comportamento desejado elas estão conseguindo os objetivos que eles desejam isso é bastante confiante também eu lembro na última sessão que eu tinha uma live foi em dezembro você está dividindo a sua mente em dezembro uma outra questão porque o nosso tempo está acabando mas seria muito interessante que você compartilhasse com os participantes uma coisa que você disse na época em dezembro isso foi muito importante mudança de cultura não é para deixar as pessoas felizes num nível superficial e oba-oba não nós queremos ser por exemplo no caso da Celor queremos ter uma cultura de realmente foco no cliente com fornecimento de soluções não apenas de produtos eu acho aquilo muito poderoso isso que você falou muito interessante é uma estratégia é um ponto estratégico e que deve estar dentro das decisões da empresa e é exatamente nesse ponto aí que a direção aderiu ao seu projeto internamente não foi Paula porque eles falaram eles viram enxergaram ali o seu trabalho e os objetivos de negócio da empresa então sempre um grande prazer aprendizado inspiradora ouvindo vocês vendo a sua abordagem ao mesmo tempo tão profunda e ao mesmo tempo tão prática eu gostaria de terminar com uma mensagem final aos participantes minha mensagem final é o seguinte alguns dos seus concorrentes vão conseguir isso então a mudança cultural está sendo levada a sério por muitas empresas e aquelas que implementaram primeiro vão conseguir essa vantagem competitiva primeiro eu acredito que vocês como comunidade RH tem que enxergar como uma missão a questão de montar um plano de negócio e uma argumentação convencente de negócios para convencer a direção a adotar uma mudança cultural eu estou disposto aqui disponível para vocês ajudar se vocês precisarem ou quiserem mas eu minha última mensagem é essa é factível a gente pode fazer isso então muito obrigado vamos continuar com o FONAR com grandes participações grandes palestrantes com momentos de aprendizado muito importantes para toda a plateia Marcelo pode falar agora mas ele está mute então Paula Caroline eu estou encantado com a apresentação e participação e que grandes mensagens fantásticas a cultura estabelecendo padrões de comportamento como convocar isso convencer isso a direção então Caroline muito obrigado e por favor continue inspirando as empresas para construir um mundo melhor Paula muito obrigado pelo seu apoio e participação e por suas mensagens como líder então obrigado a vocês e foi interessante ver as mudanças de sotaque aí de inglês britânico para inglês mais americano eu sou argentina não esqueça eu Paulo sou argentina mas estou aqui há tantos anos que eu me sinto em casa e me sinto já brasileira isso aí é comum é muito legal então muito obrigado a todos muito bem depois de uma participação maravilhosa da Caroline e a Paula a gente continua aqui quero convidar você aqui em cima tem a sala de networking se você clicar aqui você também pode durante as nossas palestras fazer networking com as pessoas não deixe de abaixar de baixar o nosso aplicativo e agora a gente vai falar de um tema ou vai trazer uma pessoa que vai nos aquecer com um tema espetacular Denilson chega mais e conta pra gente aí quais são Denilson Chicago chega mais e conta pra nós quais são as suas novidades e o que você vai aprontar aí bem-vindo Denilson obrigado Marcelo pra gente é uma honra é um prazer estar aqui com vocês estamos escutando tudo certinho é bom a gente é da fábrica de criatividade e a gente tem aqui uma dinâmica de 5 minutos pra gente aprender de um jeito bem prático empírico e divertido que criatividade não precisa ter nascido com o Don você não precisa ter nascido Einstein a Caroline falou como é importante liderar pelo exemplo então como que você consegue ser o exemplo da criatividade na sua empresa e a gente quer mostrar que existe um jeito de você fabricar criatividade igual você fabrica um motor de um carro um chocolate um perfume é possível fabricar criatividade tem matéria-prima tem processo tem ferramenta a fábrica é uma empresa que faz projetos de inovação no mundo inteiro a gente tem sede em Montreal na Califórnia em Bogotá em São Paulo a nossa sede fica aqui em São Paulo é super diferente é super maluca porta de bolinha de gude na cobertura tem um campo de pebolinha humano tem sala de ping pong no escuro nas paredes dos banheiros você pode pintar e desenhar porque é tudo feito com lousa onde você é criativo no nosso auditório todas as cadeiras tem massageador no pé enfim é um lugar super diferente fica no Capão Redondo convido vocês a conhecer mas hoje eu queria falar sobre ressignificar a criatividade e pra gente ressignificar a criatividade e aprender de um jeito empírico eu trouxe aqui pra vocês o fator uau como que você consegue pensar em coisas que ninguém pensou até hoje como que você consegue ir além e pensar uma coisa incomum e a gente vai mostrar que existe ferramentas pra você pensar o incomum não é uma varinha mágica não é um dom que você tem que nascer você consegue aprender e em 5 minutos eu quero mostrar pra vocês como que a gente consegue transformar as coisas eu gosto muito de dar esse exemplo do despertador não sei quantos vocês já tiveram eu já tive esse despertador ele tinha um problema ele quebrava e muitas vezes que ele quebrava eu não despertava ou seja ele não cumpria a função que era me acordar alguém um dia pensou será que dá pra criar um despertador melhor e algumas pessoas pensaram em boas ideias pra melhorar um despertador esse daqui fez um pezinho feito de academia enquanto você não levanta nove vezes ele não para de despertar até você fazer as vezes vai estar acordado vamos? ah não ah deixa eu compartilhar de novo então aqui então enquanto você eu vou mostrar aqui então isso daqui é a fábrica vou mostrar de novo aqui pra todo mundo ter a apresentação que a gente preparou aqui pra vocês e pra gente conseguir esse fator UAU qual que é a ideia? esse despertador talvez não seja tão legal quanto os próximos que eu vou mostrar pra vocês que é o fator UAU como que você consegue fazer uma coisa que nunca ninguém fez antes então alguém um dia inventou um despertador que é um pezinho de academia enquanto você não faz nove vezes ele não para de despertar então você já fica acordado e já fica pronto pra levantar aí o seu dia esse daqui quando você acorda ele já faz seu cafezinho você vai sentindo o cheiro do café e vai se motivando pra levantar o próximo aqui é um despertador super bacana que você conecta no Wi-Fi da sua casa e ele tem dentro dele cadastrado várias ONGs então a hora que você acorda a cada minuto que passa que você não levanta ele vai doando o seu dinheiro pra uma ONG e aí você se sente motivado pra levantar e o último é um despertador que ele tem perninha o dia que ele acorda ele já sai correndo de você aleatoriamente até você achar onde ele está se já está acordado minha pergunta se você hoje fosse comprar um despertador que tivesse mais ou menos o mesmo preço ou você compraria algum dos modelos novos? provavelmente algum dos novos por quê? porque é melhor um melhorou o formato outro melhorou o jeito outro melhorou o método cada um pegou um despertador e melhorou um pouquinho a ponto que se você fosse gastar o seu dinheiro você não compraria o antigo e sim o novo agora como que a gente consegue gerar esse tipo de valor? como que a gente consegue ter uma ideia fora da caixa? aqui na fábrica a gente reuniu as 14 maiores ferramentas do mundo para criar então se eu quiser pregar um prego na parede eu posso usar minha mão mas o martelo é a ferramenta melhor para fazer isso eu posso fazer uma conta de matemática de cabeça mas a calculadora faz eu fazer a conta de um jeito mais eficiente da mesma forma que tem ferramenta para pregar prego na parede para fazer conta de cabeça que é a calculadora hoje em dia existem ferramentas para ter ideias e a gente reuniu aqui todas as maiores ferramentas numa ferramenta nossa aqui na fábrica chamada cadê a foca pimba que nada mais é do que um acrônimo onde cada letra é uma letra de inovação então a letra B aqui por exemplo é o brainstorm todo mundo já deve ter ouvido falar do brainstorm é uma ferramenta famosa a letra D do cadê é o design thinking é uma outra ferramenta famosa hoje eu queria fazer uma ferramenta legal com vocês então para a gente ilustrar essa ferramenta eu queria que vocês que estão participando aqui colocassem no chat o que que para você é importante ter num restaurante o que que para você são itens importantes de ter num restaurante objetos coisas o que que para você é relevante ter num restaurante então vamos colocando aqui no chat por quê? porque eu vou desafiar vocês ao vivo e a cores a gente aqui em quatro minutos conseguir ter uma ideia criativa para abrir um restaurante novo eu vou chamar vocês para serem meus sócios de um restaurante bacana você não vai precisar investir um real só que você precisa me dar ideias criativas só que como que a gente vai dar ideias criativas se a gente não sabe ter ideias criativas lascou? não a gente vai recorrer a uma ferramenta da criatividade beleza? então eu vou escolher alguns aqui a Ana Elisa falou higiene é uma coisa importante ter bacana o que mais? vamos pensar então agora a Aniele falou cardápio a Preciosa do Vale falou bom atendimento a Ruth falou qualidade a Marcília falou atendimento vinho comida boa cortesia legal vou pegar aqui a Preciosa do Vale que falou cortesia e a outra pessoa falou comida vamos pegar esses dois itens aqui que foram duas pessoas que falaram como que a gente pode ter uma ideia criativa para abrir um restaurante usando uma ferramenta eu não sei ser criativo vocês também lascou? não vamos recorrer a uma ferramenta eu podia usar qualquer uma dessas mas só para ilustrar eu vou escolher agora a ferramenta inexistente que é uma das ferramentas como que a gente usa essa ferramenta aqui? você pega uma coisa importante do seu problema e tira como se ele não existisse então agora como que a gente faria um restaurante criativo sem uma boa educação aqui sem opções de comida vamos fazer o seguinte vou escolher vamos ver aqui bom atendimento foi o que falaram aqui como que a gente faria um restaurante criativo de sucesso que não tivesse bom atendimento mas que fosse um sucesso o que você faria? alguém tem alguma ideia? coloca aqui no chat ideias criativas que você faria para ter um restaurante de sucesso sem um bom atendimento o que a gente faria? eu quero discutir com vocês enquanto vocês estão fazendo sem bom atendimento vamos agora lascar de vez enquanto vocês estão digitando eu vou fazer uma segunda a pessoa aqui falou comida ou cardápio como que você faria um restaurante criativo sem cardápio? como que a gente faria um cardápio diferente? e a terceira e última como que a gente faria um restaurante criativo agora mais difícil ainda sem comida que foi aqui que alguma pessoa aqui no chat falou então são três desafios sem cardápio sem comida e sem bom atendimento uma de cada vez não precisa ser as três de uma vez eu queria ideias de subtivas para a gente discutir aqui eu vou pegar algumas delas do que vocês deram aqui vamos ver se alguém já deu alguma açaí do parado sobremesa eu vou pensar uma hora que eu estava falando do bom atendimento eu lembrei de um bar que eu fui em Viçosa se não me engano em Minas Gerais que os garçons atendiam muito mal e todo mundo era mal atendido só que a cada real que o cliente gastava o garçom mudava o atendimento e começava a te atender bem se você gastasse sei lá mais de cem reais o garçom te abanava fazia massagem e esse é um restaurante que tinha uma hora de fila de espera quando eu fui olha que bacana o cara tirou o mal ele fazia o mal atendimento de propósito para você conquistar o bom atendimento e aí acabou dando uma experiência para o cliente provavelmente a pessoa usou essa ferramenta ela tirou uma coisa para ter uma ideia nova para fazer a outra a Débora falou self-service 100% gostei Débora imagina que legal uma ideia 100% atendida por robôs ou você mesmo atende desde o começo você é o Masterchef você pega comida você cozinha você põe no prato você se serve o restaurante dá toda a estrutura ao restaurante bacana a Alessandra falou sem totem como seria legal sem a cardápio usando totem imagina que legal tudo com totem a Ruth falou cardápio interativo colocaria opções de comida e as pessoas montariam o seu próprio cardápio olha que bacana o cardápio você inclusive montaria você teria as opções de comida e você monta agora o mais desafiador aqui foi da comida o que a gente faria para ter um restaurante criativo que não tivesse comida mas fosse um sucesso vamos ver se alguém aqui deu uma ideia boa vamos pensar vamos ver quais ideias que vocês deram podem colocar aqui no chat que eu vou ler algumas ideias de vocês deixa eu ver se alguém tem que ser cardápio QR Code área sensorial imagens e cheiros o primeiro restaurante foi a Débora que falou o primeiro restaurante de imagens e cheiros vem aqui alimentar sua alma então ao invés de ser um restaurante com comida vai ter imagens diferentes vão ter cheiros vão ter texturas de repente um restaurante dos sentidos eu pensei uma outra Débora imagina que legal eu não gosto de cebola toda vez que eu vou num restaurante tem cebola imagina que legal eu levo os ingredientes que eu mais gosto e peço para um chefe fazer uma comida gourmet lá tem um chefe famoso e ele vai fazer a minha comida favorita de um jeito gourmet já que eu não sei cozinhar tão bem seria um restaurante criativo pergunta pessoal se a gente fosse abrir um restaurante hoje naturalmente a gente pensaria em um lugar que você levasse as comidas que fosse um restaurante de cheiro que fosse um lugar que te atendesse mal para depois te entender bem que fosse autoatendimento feito com robôs que os cardápios fossem feitos em QR Code e você fosse o Masterchef todas as ideias que vocês geraram aqui no chat normalmente a gente teria para ver um restaurante provavelmente não o que vocês acabaram de fazer usaram uma ferramenta para conseguir ter ideias subjetivas essa para mim inclusive é uma das mais fraquinhas as outras são mais legais do que essa quando você aprende de forma estruturada a ter ideias você descobre que criatividade não é um dom que você consegue aprender que existe um processo inclusive eu queria contar uma novidade que eu não podia contar porque não é oficial mas a gente já gravou um piloto tudo der certo a gente vai estrear um quadro novo no Fantástico todo domingo falando sobre criatividade igual tinha o do Saúde o Drauzio Varela vai ser o de criatividade e a ideia do quadro é mostrar que todo mundo tem problema vai ter uma barraquinha de problema em vários pontos no Brasil a pessoa traz um problema achando que a Globo vai resolver só que em vez de a gente resolver a gente ensina ao vivo a própria pessoa resolver o problema dela de um jeito criativo o que a gente queria mostrar criatividade não é um dom que qualquer um pode conseguir ter ideias dentro da caixa e ideias fora da caixa e que quando você aprende a fazer isso você consegue entender que você pode ser uma fábrica de criatividade pessoal muito obrigado esse foi o nosso momento interativo aqui espero que vocês tenham gostado lá no Instagram a gente tem mais dicas e a gente tem uma sala de network que todo mundo pode colocar legal Denilson muito obrigado valeu pela sua participação agradeço agradeço muito com certeza as pessoas estão aí interagindo e já estão pensando e repensando coisas aí diferentes e nós vamos para o nosso próximo para a nossa próxima palestra e eu queria aproveitar esse momento quero aproveitar até fiz aqui um textinho porque eu vou trazer uma pessoa que vai iniciar essa nossa próxima palestra e que é psicóloga de formação em tempos como que vivemos saúde é importante e a saúde mental claro que é muito importante e hoje eu quero homenagear uma categoria profissional que exerce com amor cuidado e dedicação à sua profissão hoje é o dia do psicólogo uma profissão que sobretudo exige força disposição e paciência aproveite o seu dia e receba aqui os nossos parabéns e o nosso carinho parabéns a todos os profissionais psicólogos e a gente vai para a nossa próxima palestra vamos direto aqui parabéns pelo seu dia e vamos direto vamos trazer a Sophie Stevens que é a moderadora da nossa próxima palestra fundadora e presidente do conselho da companhia de talentos da beta.com colonista do exame você S.A. valor econômico voluntário da BRH se eu for ficar aqui lendo essa o currículo da Sophie eu fico aqui a tarde inteira mas o mais importante é que ela vai trazer para a gente um outro convidado e que ela é minha amiga e sobretudo isso talvez seja o mais importante aqui obrigado Sophie obrigado Doni por ter aceito o nosso convite e é com você Sofia por favor muito obrigada Marcelo de todo o meu currículo o mais importante a ser voluntária da BRH e tua amiga porque eu adoro vocês e é um prazer estar com vocês boa tarde amigos que bom que vocês estão aqui com a gente acompanhando um conteúdo muito diferenciado que tem nos feito refletir muito no dia de hoje afinal ressignificar esse futuro é muito preciso e quem não fizer isso vai ter problemas né então é uma honra estar aqui estar aqui agora num papel muito interessante porque eu passei pelo menos quatro anos sendo entrevistada por um cara muito legal que se tornou também um querido amigo pessoal Doni Denúncio Doni prazer ter aqui com você agora vou me vingar agora eu te entrevistando papéis invertidos Sofia que saudade de você eu tive a honra o prazer de te entrevistar semanalmente ao longo de muito tempo ali no Conta Corrente já uma relação que de entrevistador entrevistada passou pra uma relação pessoal uma amizade eu tenho uma enorme admiração por você e quando eu soube do convite pra esse evento do qual eu já participei no passado que tive um feedback excepcional sei a qualificação das pessoas que fazem parte dele sei a dedicação do Marcelo e também Marcelo aqui aproveito pra te agradecer mais uma vez o convite e ainda mais tendo a Sofia como entrevistadora eu não tinha como dizer não eu tô vocês talvez estranhem essa imagem mas eu já explico o seguinte eu estou neste momento em plena gravação de uma temporada como participante aqui tô com as mãos completamente sujas tô com o logo do SBT aqui atrás porque eu falei me tirem do set uma hora e meia que eu preciso desse espaço pra falar com a Sofia com o Marcelo pra estar presente nesse evento então conseguiram aqui um espacinho pra mim e é por isso que eu paralisei todas as gravações lá pra estar com vocês é um prazer enorme pra mim obrigada Doni obrigada pelo convite a gente sabe aí o esforço que você fez pra conseguir esse tempo tava difícil na agenda ele depois não sei se ele pode contar mas tem um motivo de ele tá com as mãos manchadas muito legal vocês vão conhecer em breve o outro lado do Doni viu muito delicioso Doni entrando aqui nós hoje vamos dividir esse rápido momento que nós vamos ter com você em duas fases a primeira falando aí sobre um tema que você é um grande especialista que é economia aí como é que a gente vai fazer a retomada desse mundo agora econômico aí as empresas tem que se preparar e refletir pra isso e um segundo tópico que eu acho que muito importante com o tema geral do Conar que chama ressignificar é preciso e você fez uma ressignificação da sua carreira muito grande então além de sermos profissionais aqui todo mundo que está nos assistindo de empresas nós também temos olhado pra dentro de nós mesmos e ressignificando o nosso papel como profissionais então eu vou te puxar esses dois lados ok? Muito legal muito legal sensacional acho que tem muita coisa pra falar legal vamos fazendo um ping pong pessoal que está nos assistindo por favor mande perguntas pelo chat a gente vai fazer o maior número possível de respostas a gente vai tentar fazer um ping pong bem rapidinho pra poder também atender as dúvidas de vocês Doni momento da economia como na tua opinião será essa retomada que aspectos você acha que vão ser fundamentais uma retrospectiva e olhando para o futuro olha Sofia eu acho que a retomada ela já começou ela já está acontecendo tem vários setores vários números que apontam nesse sentido então sei lá se for pegar alguns dos mais recentes só um rápido panorama de coisas que aconteceram as vendas no comércio tiveram alta de 12% em julho quando a gente compara com esse período do ano passado a média diária de vendas atingiu 25 bilhões de reais que é o maior patamar desse ano a gente tem o setor de serviços que representa 70% da economia brasileira e teve um avanço uma alta de 5% em junho isso de acordo com o IBGE setor automotivo que a gente sabe o impacto que existe na cadeia das montadoras tantas empresas que são associadas a alguma parte desse processo produtivo e por isso é um segmento tão importante para a economia brasileira também o que aconteceu produção e vendas aumentaram mais de 100% em junho na comparação com maio comércio eletrônico que teve um salto nessa conjuntura inesperada com a qual a gente está inserido agora com a qual a gente está convivendo e na qual está inserido teve também um avanço muito grande em julho na comparação com o ano passado agronegócio nem se fala vai bater recorde a safra soja milho indo muito bem China comprando bastante a previsão de exportação de soja também vai ser de novo recorde ou seja para onde a gente olha é claro que não é um momento fácil todo mundo eu tenho certeza que está acompanhando aqui tem uma história triste para contar e para relatar as empresas as pessoas tiveram que se adaptar abruptamente a uma transformação que não havia consultoria economista ou especialista que pudesse prever aquela frase de um estatístico alemão é impossível que o improvável nunca aconteça e aconteceu um cisne negro se fosse na concepção do conceito do Nassim Taleb a gente não teria como se preparar para esta conjuntura para este evento e eu acho que ele veio para trazer uma série de transformações a gente não volta ao estágio inicial não é algo que passa e tudo que aconteceu simplesmente evapora algumas mudanças vieram para ficar e entre essas mudanças eu acho que as empresas e as pessoas tiveram que se adaptar no contexto de isolamento social e isso trouxe coisas positivas também isso trouxe oportunidades isso trouxe novos mercados isso impulsionou a digitalização se for para falar de alguns poucos aspectos então eu sou muito entusiasta das possibilidades que estão no horizonte não é um período fácil todo mundo teve que se ajustar mudar os planos de negócios as projeções de vendas eu tive que fazer uma série de adaptações na minha vida profissional também mas quando a gente analisa o histórico brasileiro percebe o que em momentos de crise a gente tem um vale profundo com o qual ninguém gosta de estar inserido mas a recuperação ela tende a ser mais longa e mais intensa também se a gente pegar a bolsa brasileira como uma proxy para isso como um lugar onde as expectativas estão ali representadas você tem a bolsa americana batendo recorde histórico e você tem a bolsa brasileira acima dos 100 mil pontos não tão distante do recorde e não avançou mais principalmente porque o setor bancário que tem um peso alto ainda não teve uma recuperação significativa mas imagina que a gente está num contexto de pandemia e tem empresas por exemplo de varejo que tem a sua receita em grande parte é de venda das vendas em lojas físicas muitas dessas lojas fechadas durante várias semanas e elas estão batendo recorde de valor de mercado então é um momento extremamente desafiador mas também é um momento que traz a semente de grandes oportunidades e eu acho que muitas empresas e muitas pessoas vão sair melhor do que entraram nessa pandemia você está otimista né eu sou otimista eu nunca vi um bem sucedido pessimista então eu sou otimista irremediável e a gente teve aqui um reflexo uma mudança de várias coisas o dia que eu vi a gente até falou isso outro dia juntos eu vi quando a Netflix passou o valor da Disney né que transformação né até por diferenças de ativos né Doni não exato muda tudo o Zoom passou em valor de mercado a soma das companhias aéreas americanas imagina um trabalho que dá você ter um Boeing né você ter um hangar ficar preocupado com o querosene de aviação se vai subir no mercado internacional um segmento dificílimo com margens apertadas aí vem uma pandemia dessa que joga quase enterra o setor né e uma solução digital um aplicativo que até outro dia era pequeno se torna em poucos meses um grande fenômeno do ponto de vista de negócios né então agora são as soluções que mais trazem benefícios para as pessoas que possibilitam flexibilidade que ajudam elas a economizar tempo ou usar com maior eficiência o tempo e os recursos que tem que proporcionam a melhor experiência que se destacam né não é necessariamente a empresa com o maior capital com a maior estrutura com o maior número de prédios é quem faz a solução que faz mais sentido aos olhos do cliente do consumidor Tony como é que você vê o momento brasileiro né a gente tem aí uma questão governamental bastante importante tal você vê a recuperação um pouco diferente do resto do mundo eu acho que não o Brasil ele isso é interessante de notar Sofia que o Brasil do ponto de vista econômico ele consegue sobreviver bem apesar do ambiente político seja ele qual for isso em diversos momentos aconteceu se a gente voltasse no tempo e analisasse os meses mais dramáticos de impeachment da ex-presidente Dilma onde a turbulência era imensa a tensão a incerteza o que iria acontecer do ponto de vista jurídico do ponto de vista eleitoral quais eram as possibilidades os candidatos enfim era uma grande interrogação e mercado não gosta de dúvidas mercado não gosta de incertezas investidor gosta de previsibilidade e era tudo que não havia naquele momento a Bolsa Brasileira batia os maiores patamares da história até então e agora também o meu entendimento é que a Bolsa que representa em grande parte as expectativas ela consegue surfar o que acontece no cenário político meio que ao largo do cenário político então por mais turbulento que possa parecer por mais controverso por mais polarizado é claro que algumas coisas impactam mudanças nas taxas de juros em regulações despesas adicionais do governo que possam impactar as contas públicas evidentemente tudo isso tem um efeito na economia nas empresas e consequentemente nas ações também mas ainda que a gente considere isso eu acho que a economia conseguiu ganhar uma espécie de autonomia e graças aos empreendedores brasileiros graças aos executivos brasileiros as empresas brasileiras que são verdadeiros highlanders não é fácil fazer negócio no Brasil mas eles adquiriram essa competência essa qualidade e existe muita oportunidade ainda é um mercado gigantesco então eu acho que a gente consegue felizmente fazer com que os negócios evoluam e sobrevivam mesmo mesmo quando os ambientes políticos no seu plural em todas as concepções possíveis estão um tanto tumultuados concordo plenamente com você e eu sinto que o mercado está muito mais maduro seja o mercado financeiro de bolsa e tudo mais mas os empreendedores os executivos como você falou tomando decisões muito diferentes do que no passado e isso mostra realmente um amadurecimento estratégico que nós estamos tendo apesar de todos os outros contextos que estamos vivendo então eu eu vejo isso também super importante um outro tópico que é muito bom te ouvir é sobre quais são os principais aprendizados que você acha que a gente tira de tudo isso que está acontecendo para começar eu acho que a gente acaba sendo inserido em uma conjuntura tal que nos obriga a fazer o que deveríamos fazer mesmo em um ambiente de prosperidade de tranquilidade de avanço econômico social político então a gente se vê de repente em tal terremoto em que você precisa identificar os seus pilares reforçá-los cortar excessos fazer ajustes do ponto de vista de negócios de modelos criar alternativas de receita para que o business continue de pé então esse olhar aguçado para enxergar as oportunidades essa flexibilidade necessária a qualquer negócio para sua sobrevivência para a sua para que possa manter sempre uma posição de destaque no mercado trazer soluções inovadoras algo que deveria eu repito ser resultado de um empenho diário constante sempre ele é indispensável agora ele é de fato condição de sobrevivência condição sine qua non para que as empresas continuem avançando para que as equipes continuem operando para que a gente consiga ter um posicionamento no mercado relevante do jeito que cada profissional aqui imagina para a própria empresa então eu acho que a capacidade de adaptação dos sobreviventes vai fazer com que nós tenhamos empresas mais eficientes empreendedores mais preparados para a competição executivos mais preparados para a tomada de decisão em momentos difíceis um processo acelerado de transformação dos dois lados do balcão do lado das empresas das corporações que se tornam necessariamente empurradas para esse contexto mais inovadoras mais ágeis mais eficientes menos burocratizadas mais enxutas mais ágeis mais polivalentes e do outro lado do balcão os clientes também assim mais polivalentes mais digitalizados mais conectados mais exigentes porque tem acesso a uma série de novos produtos e serviços e empresas e soluções então a partir desse momento o meu entendimento é que o Brasil como um todo quando a gente analisa do ponto de vista corporativo do ponto de vista do setor privado ele sai mais forte do que estava em janeiro porque todos os players nesse mercado estarão mais eficientes mais preparados e as empresas mais promissoras serão aquelas que proporcionam a melhor experiência de relacionamento com o cliente independente do produto ou serviço e como fazer isso num contexto onde a realidade mudou pensa por exemplo o departamento de vendas eu conheço uma série de pessoas da área de vendas que faziam o seu business que tinham o seu destaque na interação pessoal presencial e agora muitos dos potenciais clientes não querem essa relação presencial porque o tempo é o ativo mais importante então eu preciso emendar quatro reuniões antes seria impossível você vai em cada ponto da cidade ainda mais executivos do patamar que a gente está falando aqui agora nesse evento que viajam muito imagina quantas reuniões você conseguiria fazer em um mesmo dia difícil quantas approachs de venda e agora o cliente ele tem ali uma agenda muito específica eu tenho certeza que você Sofia tem em vários dias da semana uma agenda a cada hora hora e meia com uma reunião diferente o que não aconteceria se todos nós estivéssemos no escritório presencialmente então é um novo desafio como proporcionar uma experiência de relacionamento empresa cliente empresa stakeholder com essa barreira física que se impôs agora é incrível todo mundo está trabalhando muito mais né Dona acho que 100% das pessoas que eu tenho falado justamente por isso por a necessidade de reinventar o negócio de entender a necessidade nova do cliente tudo mais e cuidar dos seus times aí a liderança principalmente tem trabalhado muito mais emendado com certeza que é um cuidado que a gente tem falado muito com as empresas que é a questão da saúde mental que tem tamanho de lasco você pode puxar ou não para não estourar do outro lado mas você fez algumas reflexões que eu sempre digo assim né tem um monte de gente que vem aqui no congresso e tudo mais fala olha precisa isso precisa aquilo e tudo mais o mundo está assim o mundo está assado mas que perguntas eu acho que a gente precisa cutucar as pessoas quais são as perguntas que elas têm que se fazer para garantir aí a sua transformação nesse momento Doni eu sei que você tem aí um várias sugestões sobre isso eu me preocupo sempre em me provocar para tentar achar as soluções mais adequadas muitas vezes a gente não sabe as respostas mas fazendo algumas perguntas o processo de reflexão de análise fica mais eficiente mais interessante e a gente procura respostas que talvez não estivesse procurando antes então por exemplo uma primeira pergunta que eu faço para quem está acompanhando aqui se a sua empresa sumisse amanhã quem iria sentir falta dela? ela faria falta de fato? outra pergunta se o seu cliente tivesse que dar uma nota para o seu serviço para o seu atendimento para a experiência que tem com a sua empresa ele daria nota 10? o seu negócio vai sobreviver no próximo 10 anos nos próximos 10 anos não precisa nem se sobreviver o core business da sua empresa é um core é um segmento é um ramo promissor com esse mundo em transformação com novos entrantes com startups a todo instante a sua empresa está preparada para crescer nos próximos 10 anos ou ela vai encolher nos próximos 10 anos? as soluções que você oferece como atendimento como produto como serviço elas estão adequadas para a exigência do consumidor hoje? se você fosse o consumidor você compraria o produto ou serviço da sua empresa sem titubear? ou tem outras alternativas que você olha no mercado e fala hum, eu acho que ali está melhor tem um concorrente que tem uma solução mais interessante o que é que você está fazendo para não ficar para trás? se esse é o diagnóstico que ou o segmento core business está com desafios gigantescos nos próximos anos ou que a competição vai se acirrar ou que a estrutura não está preparada para enfrentar os desafios que virão o que está sendo feito para essa mudança e essa transformação está na velocidade adequada na agilidade necessária eu acho que são todas questões importantíssimas para a gente conseguir diagnosticar de fato qual é a posição que nós ocupamos e que as empresas que cada um aqui comanda nas respectivas áreas ocupa e qual é o plano daqui para frente porque apenas dizer eu estou me esforçando muito eu estou trabalhando mais do que antes meu time melhorou o meu produto ou meu serviço melhoraram isso pode não ser o bastante para ter uma trajetória positiva para ter uma trajetória próspera para aumentar os negócios para expandir a sua posição no mercado porque talvez ao seu lado outros competidores tenham feito isso de forma mais ágil mais interessante mais relevante proporcionando uma solução mais significativa para o consumidor seja ele quem for então eu acho que a gente tem sempre tem que tentar fazer essas provocações porque aí talvez tenhamos a possibilidade de identificar com maior precisão onde estamos e o que precisa ser feito sem essa consciência fica difícil aquela velha velha frase de se você não sabe para onde quer chegar qualquer caminho serve qualquer caminho basta então é preciso saber onde chegar mas é preciso saber onde estamos também e mais ou menos quais são os caminhos possíveis você faz o Antônio Machado diria caminante é nói camino será ser caminho ao andar caminhante não existe caminho se faz caminho ao andar é verdade mas é relevante saber onde a gente está onde a gente quer chegar e por onde a gente começa você consegue é como o farol de um carro você consegue dirigindo atravessar e ir do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte o farol vai iluminar ali seus 20 30 50 metros adiante 100 metros não vai iluminar todas as centenas milhares de quilômetros desse percurso mas você consegue chegar com esse objetivo se você souber de onde você está saindo e onde você quer chegar você falou em espanhol agora eu lembrei de contar uma curiosidade aqui de Argentinos né Doni de Argentina pai e mãe pai e mãe argentinos pai e mãe argentinos que bom Doni vieram aliás só a curiosidade também vieram para o Brasil sem dinheiro nenhum o período da ditadura uma crise na Argentina uma crise importante chegaram aqui venderam caldo de cana em beira de estrada bichinho de pelúcia na Praça da República então o resultado de tudo que aconteceu na minha vida foi de fato o conhecimento a dedicação e a crença de que era possível fazer grandes feitos primeiro aqui antes de se materializar aqui que legal bela belo exemplo para ser seguido Doni eu tenho feito muito uma análise entre o pragrealismo o Ricardo Guimarães hoje da Timos falou muito sobre isso na apresentação dele e eu vejo muita gente pragmática dizendo assim olha comportamento humano é o comportamento humano agora que tudo isso vai passar tudo aquilo que a gente aprendeu vai voltar para trás e a gente vai voltar a ser como era antes o mundo vai voltar a ser como era antes e idealistas otimistas como você fala dizendo não um monte de coisa que a gente aprendeu não vai voltar para trás não vai não vai mais vai mudar na tua opinião quais foram as mudanças que realmente vieram para ficar Doni só vou falar uma coisa antes às vezes vocês estão me vendo olhar para o lado é que eu estou acompanhando as perguntas da audiência e agora a gente logo logo vai entrar então continue fazendo perguntas já temos várias aqui vai lá fazendo a curadoria aí isso tem que fazer ver um olho em cada lado sei bem como é legal essa essa pergunta muito interessante Sofia porque eu não acredito que foi uma transformação passageira aquilo que a gente viveu e ainda está vivendo embora eu veja uma forte uma intensa recuperação eu não acho que a gente volta exatamente ao estágio inicial e limpa tudo que aconteceu do ponto de vista de transformação algumas mudanças vieram para ficar a principal delas talvez seja a flexibilidade a flexibilidade nos mais diversos âmbitos a flexibilidade do ponto de vista do cliente a flexibilidade do ponto de vista corporativo a flexibilidade do ponto de vista profissional dentro e fora da porteira digamos assim então home office eu mesmo tinha algumas restrições talvez por preconceito por desconhecimento por vir de um ramo de atividade onde não era possível fazer home office como é que você vai fazer uma reportagem de rua em home office não tem como street office não tem jeito mas eu tinha algum bloqueio nesse sentido eu falava eu acho que a produtividade em home office não será tão grande as distrações são maiores e tudo mais preconceito desconhecimento eu acho que essa é uma nova realidade que veio imposta pela conjuntura mas não vai voltar para o estágio inicial muitas pessoas como eu passaram a olhar o home office com outros olhos de outra maneira entendendo todos os upsides que existem nele e muitas empresas se não com uma transformação completa para home office eu acho que vão flexibilizar as relações de trabalho e as exigências presenciais com seus colaboradores por exemplo possibilitando que um ou dois dias por semana sejam feitos em home office dando a opcionalidade de horários permitindo mais reuniões remotas então quantos executivos não viajavam o Brasil inteiro para fazer uma reunião quanto que isso não representava de tempo para o executivo e de perda de dedicação e tempo deste executivo para a corporação ainda mais empresas que têm presença nacional é muito tempo é muita energia e talvez fazendo reuniões à distância você não tem exatamente o mesmo tipo de interação de sinergia de empatia mas quem sabe atingindo 80% do que teria presencialmente já não é um grande benefício do ponto de vista macro da empresa do ponto de vista de gestão então eu acho que o home office veio para ficar com uma flexibilidade na forma de trabalho em muitas empresas ainda que parcial para a equipe eu acho também que as reuniões em grande parte serão como essa remotas as viagens dos executivos eu acredito que vão diminuir bastante e esse é um setor que apanhou muito agora e tem um horizonte difícil aqueles segmentos de viagem de hotelaria de transporte que são dentro de convenções dentro de convenções que são lastreados necessariamente na presença do cheque corporativo pagando essas viagens de tantos executivos eu conheço imagina o dono de uma empresa da terceira maior empresa de montagem de estandes no país do dia para a noite todos os eventos cancelados e uma nova alguns remarcados para o ano que vem mas é um ano perdido e é uma nova realidade que vem por aí então eu acho que é a flexibilidade o consumidor vai estar mais flexível ele pode ir presencial mas ele também pode consumir digitalmente ele vai analisar mais elementos ele também tem que proporcionar um atendimento um relacionamento multiplataforma e proporcionar uma experiência e a percepção de valor à distância para muitos consumidores um relato pessoal eu mesmo estava outro dia navegando querendo comprar uma roupa esportiva eu falei mas roupa não dá eu prefiro provar não tenho o hábito ainda de comprar roupa pela internet fui num shopping cheguei no shopping aquele cenário ainda de certo isolamento de controle número controlado entrei lá primeiro daquelas 10 variedades de peças que eu tinha visto na internet e queria encontrar presencialmente só duas estavam lá então menor variedade claro eles não conseguem ter um estoque digamos infinito como consegue mostrar como conseguem mostrar numa página da internet todas as fotinhos não tem arara suficiente para expor tudo e segunda coisa eu falei ah então deixa eu provar não não pandemia e tudo mais não está sendo possível provar as roupas então eu deixei tudo lá e fui para casa e falei vou comprar pela internet e esse passa a ser um hábito que eu falo poxa até que não é tão difícil devolver uma roupa que não serviu então eu acho que é tudo mais plural multiplataforma outro dia eu fui também comprar uma roupa para o meu filho e vem uma coisa virtual que você coloca o peso altura e tudo mais e ele você consegue até calibrar o tamanho da barriga o tamanho da cintura e tudo mais eu fiquei manequim virtual né manequim virtual é a tecnologia está aí para tudo Bani temos mais dez minutos no máximo aqui deixa eu entrar então na questão do eu sei que você é um profissional que já ressignificou várias vezes aí grandes mudanças na sua carreira para quem não sabe o Doni é formado em economia e jornalismo começou a carreira dele no mercado financeiro no Citibank ficou lá por cinco anos me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada chegou numa posição de destaque oito anos chegou numa posição de destaque no Citibank e de repente ele resolveu se reinventar foi buscar uma coisa que ele queria muito até porque tinha que fazer jornalismo que era essa questão de jornalismo de atuar como repórter e tudo mais e fez uma carreira meteora largou tudo foi a menos do que ganhava foi para a Globo passou tanto pela Globo News como a Globo em si e teve uma uma carreira meteórica e aí também chegou num determinado momento ele falou peraí quero ressignificar tudo isso foi antes até da pandemia e aí você criou todas outras vertentes outras verticais de negócios do NSA conta rapidinho para a gente o que você tem feito que o pessoal que estava acostumado a te ver todo dia no jornal hoje ou no contraporrente e tudo mais quer saber como é que você está se reinventando legal é bacana ver essa recapitulação da minha vida é bem isso mesmo Sofia as maiores conquistas que eu tive na vida sempre vieram quando eu ousei sair da zona de conforto e não da zona de conforto mais ou menos é uma transformação completa com um salto rumo ao desconhecido é talvez uma postura de risk taker onde não era possível dar um passo atrás e as melhores coisas aconteceram exatamente após esses momentos após alguma transição significativa após muita incerteza muita indefinição onde eu exatamente estava naquele mesmo modelo do carro eu sabia onde eu estava via o que eu queria para mim para a minha vida não tinha ideia qual seria o caminho mas falava vai dar certo eu estou mirando lá os caminhos se abrirão se farão presentes então até para dimensionar para traduzir em números um pouco dessa transformação que você citou do banco que talvez tenha sido uma das principais na minha vida eu deixei de ter uma remuneração de aproximadamente 33 mil reais naquela época era novo tinha 26 27 anos era um alto valor uma carreira muito ascendente possibilidade de trabalho internacional bônus em dólar tudo isso é muito bom também e fui para ganhar 6 mil reais saí de 33 mil para 6 mil reais e não era estagiário já estava num momento intermediário da carreira imagina você retomar tudo do zero financeiramente profissionalmente tudo largar você está falando de coragem né Doni você está falando de ter coragem sem volta sem volta e foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida olhando em retrospectiva hoje eu teria tomado 10 vezes a mesma decisão e a mesma coisa aconteceu agora mais recentemente um ano um ano e pouco eu tive uma trajetória assim como eu tinha tido no banco uma trajetória de grande crescimento e exposição interna na realidade do mercado financeiro eu tive também essa oportunidade na Globo me entreguei assim ao longo de 7 anos de forma absolutamente intensa trabalhando não sei talvez 80% dos dias em turno dobrado sempre com muito tesão muita vontade muita entrega em tudo aquilo que eu me propunha fazer levando soluções propondo ideias programas projetos tanto é que o Conta Corrente foi resultado de uma proposta de projeto para a direção à época e dois dos quatro programas que eu sugeri entraram na grade eu tive a possibilidade de apresentar pude passar por todos os lugares que eu algum dia na infância tinha imaginado as principais três das principais bancadas do país em um mesmo ano que são poucos jornalistas que tiveram essa possibilidade e eu originalmente sempre tive o sonho da comunicação antes do jornalismo da TV antes de qualquer bancada então primeiro foi a comunicação depois foi tá mas como que eu chego na TV vamos tentar pelo jornalismo depois eu falei são 50 mil jornalistas formados por ano o que eu posso fazer aumentar o conhecimento então deixa eu fazer também uma faculdade mestrado em economia e foi assim que eu fiz essa caminhada e agora um ano eu decidi sair também pra um novo salto no desconhecido e novamente assim como aconteceu antes uma decisão que eu teria repetido 10 vezes se fosse necessário porque são outros objetivos que eu tenho agora né eu tive um pouco a sensação de vini vi de viti né de vim vi venci legal já tenho essa experiência foi uma troca muito bacana pros dois lados e agora eu quero outras experiências então eu tenho hoje eu mudei de posição mudei de funcionário pra chefe né de comandado pra gestor de liderado pra líder e eu tenho dois pilares hoje de atuação então um deles é o lado empreendedor eu que te conheci como empreendedora que te entrevistei por ser uma grande empreendedora uma referência pra todos nós eu que tive a possibilidade de entrevistar 200 empreendedores rascunhei até um livro a respeito disso algo que eu sempre admirei as histórias de vitória de todas essas pessoas eu agora me vejo um pouco trilhando este novo caminho de empreendedor então eu sou CEO da Prime Talk sou sócio fundador da Prime Talk também que nasceu como uma produtora mas que hoje desde que eu pude me dedicar de fato integralmente com paixão com presença ela ela se tornou a empresa que eu sempre quis ter e que eu sempre quis proporcionar pra todas as pessoas ao meu redor sejam clientes sejam amigos cinco hoje funcionários saem pediram demissão da Globo pra trabalhar comigo e veja saíram de um dos maiores grupos de comunicação do mundo pra trabalhar na minha empresa que é relativamente pequena mas tem 25 pessoas hoje então pra mim do ponto de vista de gestão é um desafio 25 pessoas não é um time pequeno pra uma estrutura como essa e vendo a minha história que você até narrou e que eu comentei um pouco com relação aos meus pais eu sou resultado do conhecimento que eu pude adquirir ao longo da vida a caminhada profissional que eu tive é resultado de conhecimento aplicado com estratégia então é isso que a Prime Talk se dedica hoje é nisso que eu quis transformar ela uma missão transformar a vida das pessoas através do conhecimento e usando o que pra isso o melhor da produção audiovisual o melhor da metodologia de ensino e aí a gente se especializou então e é esse é a missão da Prime Talk é nisso é isso que a gente faz hoje a Prime Talk é hoje uma produtora especializada em cursos e treinamentos online pra proporcionar uma experiência de aprendizado em outro nível então a gente faz isso tanto pro consumidor final pessoa física quanto pras universidades corporativas dando às empresas uma possibilidade de aprendizado pros seus colaboradores que eles nunca tiveram até então então este é um pilar dica aqui pras pessoas que estão nos assistindo de RH tanto pra ver a grade e oferecer aí pra colaboradores temas de qualidade como contratar seus próprios temas pra trabalhar com a profundidade com com uma plataforma que te faça ter vontade de assistir né a gente já estourou o tempo e que reforça o aprendizado né porque se o conteúdo audiovisual tá aliado ao conteúdo didático a absorção é muito mais eficiente e eu deixo até aqui eu pedi nessa última madrugada pra minha equipe lá pra todo mundo que tá acompanhando o CONAR e tiver interesse em conhecer mais o site é primetalk.com.br primetalk.com.br tem até uma minha soluções corporativas pra quem tiver interesse ali em cima é só clicar e ver o nosso institucional mas pra qualquer curso que a gente tá oferecendo lá hoje são cerca de sete a dez cursos a gente vai fechar o ano com trinta mas dos cursos que estão disponíveis não importa se estão com preço promocional ou não vocês podem usar o cupom CONAR30 em letras maiúsculas CONAR30 e quem quiser vai ter trinta por cento de desconto até sábado onze horas e cinquenta e nove minutos opa olha aí ainda temos um presente obrigada Doni depois Marcelo o pessoal do CONAR coloca aí pro pessoal pra ter CONAR30 temos várias perguntas aqui Doni eu acho que uma é quais os mercados que você considera mais promissores para alavancar o emprego seja formal ou informal a Kátia Azufo tá perguntando isso obrigada pela pergunta Kátia são todos os mercados que tem soluções digitais soluções remotas então todos os mercados que possibilitam a melhor experiência ou aumentar a experiência das empresas com os seus stakeholders cursos online é um exemplo as universidades vão ter que se reinventar nesse sentido também para proporcionar soluções desse tipo ferramentas que aumentem a eficiência e a gestão de tempo por parte das pessoas se a gente for analisar setor econômico acho que o agro ainda tem muito campo para avançar o setor de varejo adaptado para as entregas e para uma experiência boa online tem muito para crescer via varejo Magazine Luiza tudo mais batendo recorde de valor de mercado e por outro lado os setores que vão sofrer um pouco mais são setores ligados a demandas corporativas de viagem então telaria focada em executivos passagens aéreas e tudo mais turismo para pessoa física eu acho que volta bem ótimo a Lícia Lícia Boechat mandou uma pergunta o que será que os jovens vão esperar das empresas do sonho pós pandemia os jovens no geral o que elas vão esperar do mercado ela está perguntando para mim e para você vai lá é legal e eu quero saber a sua percepção também porque eu até muitos anos antes na época de estudante eu olhava os rankings e as opiniões que você compartilhava na imprensa e na sua empresa eu acho que a flexibilidade tem que ser uma empresa que possibilite a flexidade de trabalhar remotamente ou presencialmente se quiser que possibilite a cada profissional não estar dentro de um molde de uma forma específica extremamente replicável ali você olha e fala aquela pessoa tem a cara de funcionário de tal empresa não eu acho que vai ser mais plural as empresas que proporcionarem soluções flexíveis e plurais meio que dando a possibilidade autoral de ser de se vestir como quiser de ser como quiser desde que faça uma entrega qualificada daquele serviço eu acho que vão ser as empresas que vão atrair mais os jovens e você Sofia? Perfeito acho que agregando isso que você falou que eu concordo é uma empresa que dê sempre chance de aprender jovem hoje ele exige espaço para ele aprender mudar de áreas e tudo mais que também vem a flexibilidade da empresa de fazer este jogo de quebra-cabeça trazendo aprendizado para todos e ele quer saber os jovens querem saber que pepinos eles vão ajudar a descascar quais os que a empresa tem e que isto vai motivá-lo a entender que ele vai poder contribuir para a empresa rapidamente eu acho que é isso missão também acho que é uma coisa valores hoje é a base de tudo valores e propósitos ficou bem lembrado Doni eu depois vou combinar com você Doni as outras perguntas para a gente fazer um mini vídeo depois fora aqui e a gente manda para as pessoas que fizeram tá gente Marcelo desculpa ter estourado o tempo Doni te amo muito muito obrigado pela correria pessoal vocês vão saber porque ele está com a mão manchada de vermelho em breve e ele está aí com vários convites da mídia para voltar e estar com a gente em breve mas tem aí uma atividade muito legal que ele está fazendo hoje com o SBT beijo no coração obrigada pessoal continue aprendendo continue aproveitando aqui o Conar e se reinvente é isso aí Marcelo beijão obrigada pela oportunidade Sofia só tenho a agradecer a você por dedicar esse tempo Doni também muito obrigado Doni sabemos aí da sua correria de todos os seus compromissos aí mas muito obrigado por ter reservado um tempo para falar com os nossos amigos de recursos humanos imagina minha agenda sempre se abre para vocês sempre que vocês quiserem é só me chamar agenda livre mesmo é um grande prazer conversar com vocês com todo mundo que está assistindo aqui eu repito que tive a grande alegria a honra de não sei se três ou quatro anos atrás participar de um um congresso conar e foi uma grata surpresa fiz grandes amigos e sei que tenho grandes amigos do outro lado aí também então eu desejo que todos vocês que são líderes nas suas áreas tenham um futuro ainda mais próspero e obrigado pela gentileza de me ouvir nesse espaço de tempo obrigado e obrigado Marcelo mais uma vez Sofia te amo Marcelão obrigado pelo convite a vocês dois vocês são demais viu obrigado Doni grande abraço Sofia beijão valeu gente foi ótimo que as provocações deles fiquem para a gente e agora eu queria convidar vocês para três palestras simultâneas agora a gente vai ter em uma das salas a educação como ativo estratégico o André Siqueira e o Daniel Castanho mediados pelo José Augusto o futuro tensionado perspectivas que guiarão o futuro de produtos e serviços com a Mariana e a Raquel mediados pela Vivi e o tema diversidade os impactos do trabalho e a inclusão o Rodrigo Santini e a Melissa Cassimiro mediados pelo Paulo Sérgio bom convite a vocês então vamos lá terminando essas palestras voltamos para mais uma interação aqui para que a gente possa também conversar aí novamente no nosso nas nossas magnas aí até lá boa palestra para você Tchau